Quatro Carros Coloridos O carrinho amarelo dirige para ver os amigos. Olá, carros! Vamos brincar de esconde-esconde. Quem será o pega? Ele. Não? Nem você? Então o carro amarelo será o pega. O carrinho amarelo conta enquanto os amigos se escondem. O carro azul se esconde atrás do bloco. Não por trás desse. Nem esse. Eles são muito pequenos. Hum, aqui eles não podem te ver. Excelente! O carro vermelho se esconde em um castelo feito de blocos. O carro verde se esconde atrás das bolas. Carrinho amarelo? Você pode ir procurar! Ah, aqui não tem ninguém. Aqui também não Aqui está o carro vermelho! Encontrei! E onde está o carro verde? Aqui está! Encontrei você! Aqui está! Encontrei você! Hum, atrás de qual bloco está o carro azul? Atrás do amarelo! Achei! O carro amarelo encontrou todos os seus amigos! Música 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 Música